Fala minha turma, bom dia meus compadres, meus comadres. Sempre como eu digo, já agradecer hoje, tu lá agradeceu. É bom dia, né? Boa tarde, meu Deus. É que eu acordei tarde, né? Aí tudo pra mim é bom dia, é hora que eu acordo é bom dia pra eu. Então Deus abençoe o dia de vocês, a tarde, a noite. Deus abençoe sempre. E vocês sejam sempre essa pessoa. E cada dia tem que melhorar mais, viu? É só agradecer, meu compadre, até reclamar não. Minha tropa, o vídeo tão no esperado saiu na moção maromba agora, ó. Arrasta pra cima, eu e as minhas viemos a frio, e eu fiquei foido. Arrasta pra cima. Desculpa, meu sumi, saí, mas saiu um vídeo no YouTube aí, cremosinho aqui. É só arrasta pra cima, cremosinho, arrasta pra cima. Não, mas arrasta pra cima, vai nesse stop. Arrasta pra cima, que o vídeo tá muito bom, eu cremosinho. Mas parou o Rio de Janeiro. E amanhã tem um vídeo melhor ainda, viu? Arrasta pra cima a tropa em peso, vocês vão ver o vídeo. E aí, eu vou fazer 100 stories agora, 100 reais por enquanto. Mas quando eu chegar na casa do PK, vou puxar vários vídeos pra vocês, históricos, que o meu dia a dia, como foi hoje, o cremosinho PK, com o Toguro, com as meninas. Aí, isso é muito top, vocês vão gostar. E o Rio de Janeiro, gratidão. Tamo aqui na Rocinha. Cara, é muito top aqui, velho. Gostei de verdade, viu? Favela, velho. Olha, meu irmão. Caraca, meu cumpadão. Pode tá na Rocinha, meus cumpadres. Estourou, viu? Olha, minha rapaziadinha, tô aqui, ó. Eu e meu brother aqui, dois nordestres, tem que sonhar nu. Com certeza, velho. E graças a Deus conseguimos vencer na vida, né? Graças à oportunidade que o Toguro nos deu. Quer que se falasse a mensagem que você tem pra passar aqui pros meus seguidores aqui? Queriam que seus seguidores também? É o seguinte, hoje eu não ligo mais pra críticas. Tô falando de stories hoje, porque também não tava indo nos stories. Quase, meu não, quase muita gente não tava indo nos stories. E eu tô fazendo stories agora porque vem novidade, e o menino vai voar. Na simplicidade da humildade, isso é o que importa e prevalece. Nos cumpadres, gratidão por tudo. Sempre todo mundo tá nos acompanhando aqui. E só agradecer a nossa evolução, nosso crescimento. Depende de vocês e eu sou grato por tudo. E aí Eu vou tentar responder a galera, porque é muita mensagem. Muita, você sabe o que é muita. Desde quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, meu Instagram cresceu muito, evoluiu muito. Mais de 20 mil seguidores em 3 dias, 20 mil. Caraca, que gratidão, meus compadres. Vocês são demais. E rumo um milhão logo, logo, se Deus quiser. E eu conto com vocês, viu? Obrigado por tudo. Sim, e quem puder comentar no Reus, comenta bastante. Vamos explodir de comentar no Reus. Mostra o poder da tropa do Imbu. Amigo, quase todo que eu tô chegando aqui em Rio de Janeiro, a galera dizia, a tropa do Imbu, a tropa do Imbu. Tinha muita gente que segue a tropa do Imbu também. E eu sou muito feliz por isso, sou grato. Quase todo que eu tô chegando, dizia, ó, a tropa do Imbu tá aqui, tamo junto. Caraca, meus compadres, é felicidade, viu? E eu vou ficar sem stories de novo, porque eu tô sem internet. Eu vou fazer um plano, não dá nada de um plano. Vou chegar em São Paulo hoje ou amanhã. Vou fazer um plano logo pra não ficar sem internet. Ficar 24 horas com vocês. Isso é muito massa. Então, ó, continuem essa pra vocês. Deus abençoe. Bom, como vocês sabem, o youtuber que tá me ajudando a levantar a casa de mãe. Tá monetizado, graças a Deus. Se você não assistiu o vídeo, arrasta pra cima. Que todos os dias eu vou lançar vídeo pra vocês. E isso vai me ajudar. Quem não for inscrito no meu canal, gente, arrasta pra cima. E se inscreve lá, que vocês vão me ajudar bastante, de coração. E o vídeo que eu botei agora aqui, tá no arrasta pra cima, viu? Pra vocês puderem lá me ajudar. Cada visualização, gente, que vocês tão indo, isso me ajuda tanto. Vocês não tem lógico tanto que tão me ajudando. Então, arrasta pra cima, se inscreve no canal e fideliza o dedo lá. Gente, a gente parou pra almoçar, aí tem uma internetzinha. Nós somos putíferos. Nós somos putíferos. Putífero nato, pai. Nós somos putíferos. 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 Nós somos putíferos.